Pode existir a tristeza ferindo o nosso coração E mesmo havendo a malícia e a triste compreensão Pode existir a maldade ferindo e fazendo sofrer Eu sei que assim é a vida e que é tão difícil viver Mas se Deus é por nós, quem será, quem será contra a dor? Mas se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Pode haver a calúnia com toda a sua maldição E a tão triste inveja provocando murmuração E a mentira que mata até a nossa reputação E a falsidade que fere e a maldosa insinuação Mas se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Mas se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Pode haver a doença Tornando a vida um sofrer Minando a resistência E em triste sendo viver Pode haver desencantos Com tudo que acontece aqui Mas há um Deus que me ampara Pois há, quem será, quem será contra nós? Pois se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Pois se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Pois se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado.